Vamos por ali, bora Bora por aqui, é mió Vamos por baixo, velho Vamos por cima, é mió Bora, 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 chega, chega Por cima é mió Chega mais ligeiro Bora, bora Vamos por aqui, vamos se defender dos ladrões Bora por aqui, bora Não, vamos por aqui Vamos por aqui, é mió Bora por aqui, bora Não, vamos por aqui Por aqui é mió, bora os ladrões Bora Bora por aqui mesmo Vamos por aqui, bora Bora, chega logo Bora, bora Pura que é mió Bora, bora Bora, bora Bora, bora Subindo, bora Vai, ação Tá com medo de uma ponte dessa? Eu já falei Eu já falei Eu vou parar Vai O que? O que é baixo pra eu? Bora logo Tu sabe que é bom andar de ponte Nunca nasce Tá baixo É galerinha, aqui na ponte do Rio de Janeiro Casa do Alemão E a galerinha, o medo dela aí Galerinha do WhatsApp Ximaria Isso é um medo? Vamos voltar, Léo, bora Bora, já tá na metade Bora, cara Bora, bora Esse negócio aí, aqui, Léo Vamos lá, sabe Bora, bora Não é brincadeira minha, é do bom sério Não tô brincando, não, cara Não é brincadeira minha, não, viz Bora logo Essa ponte cair aqui, eu vou me lembrar toda a minha lá embaixo Eu não digo nada, não Eu não falo nada, não Bora, não faz medo, não Vai acabar com a minha vida Que medo da porra Ai, Léo, vou quebrar toda a minha Essa ponte cair, caramba Eu tô com medo Eu tô com medo Ai, tá passando mal Bora, os povos estão passando aí, tá tudo bom Ai, meu coração Eu queria feina Tá passando mal, tá passando mal Tô tentando uma coisa de descer Minha cabeça tá rodando, Léo, bora Bora Ai, meu coração Eu quero descer Léo, eu vou descer Bora, homem Ai, meu coração Tô passando mal, Léo Ai, meu coração Ai, meu coração Ô, Léo, deixa eu cair comigo Eu não aguento aí sozinha, não Beleza, Caio, vem comigo Vem, vem Mas tem medo assim na mulete, irmão Valeu, pelo amor de Deus, me ajuda Ô, Jesus Me ajuda, Jesus Não, agora não Não, agora não Bater Por favor, Deus Ai, eu vou descer Ai, Jesus Oh, Deus Oh, Deus Olha Cheguei Consegui Consegui Atravessei a fonte A fonte de São Luando É Meritia Isso aí Vencedora Gente, vamos lá Estrela no meu canal Pra ficar legal Se inscreva e ative o sininho de notificações Segue lá Nubia Lima E daqui um dia vai ter muitos Mais vídeos pra vocês